Música Já vim de outros anos, mas é a primeira vez que eu estou palestrando. Sou organizador do FEMUG, PR também. É bom que aqui em São Paulo tem todos, né? FEMUG, quem já foi em algum FEMUG? Legal, é um evento mais focado em front. O organizador do Dave Beers também, que é o melhor de todos. Que a gente faz de conta que vai conversar de tecnologia, mas a gente vai mesmo é beber. Fazer networking, né? Não, a gente vai fazer networking, tudo vai encher a cara. Sou embaixador da marca do Uber, quem veio de Uber aqui hoje? Alguém veio ou não? Legal, muito obrigado. Parabéns. Não sei se eu estou com adesivos aí, mas se não, depois eu mando para vocês. Sou instrutor na Tampa, uma empresa de treinamentos e tal. Está rodando agora com a Ionic Bootcamp. Amo open source, certo? Tudo que eu vejo, o que dá para fazer para ser open source, eu coloco. Essa apresentação no final dela, certo? Depois vocês vão poder fazer fork e tal, se vocês quiserem utilizar, é bem interessante. Modelo, atriz, humorista fracassado, está notável. Acho que dá para perceber esses nuances, detalhes. Eixo BBB. Eu boto isso, que eu participei do Hackathon da Globo. Realmente já fui uma vez na casa da Globo. É incrível. Casa do Big Brother. E isso aqui ajuda a atacar de DJ na balada, a não pagar. Então, eu coloco assim para... Eu sou fã de Fórmula 1. E amanhã, está certo? Quem quiser ir, quiser me dar um presente para comprar o camarote VIP lá de Interlagos. Por favor, estou aceitando. E eu sou, mais importante desses todos aqui, apaixonado pela web, de verdade, mesmo assim. Vou falar um pouco da World Wide Web. Ninguém chama mais assim hoje em dia na internet. www. 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 A web aí é nova ainda. Tem nem seus 30 anos. E quem... sugere, assim, ou acha, tipo, o que vocês acham? Qual é a finalidade da web? Para que a web foi feita? Não no senso técnico. Aquele papo militar e tal, que eles construíram a web para essa comunicação interna. Mas o que ela se tornou de verdade? Para que ela serve? Oi? Gatinho. Bom. Quem mais? Código de conduta, gente. Não pode isso, não. Informações. Ótimo. É um subgrupo. Quem mais? Vamos englobar mais isso. Informações. Está mais referente ao quê? A tudo? Mas se a gente for colocar uma palavra para isso? Não, busca não. É evento do Google, mas... Conteúdo. Isso. Conteúdo. A web, ela, hoje em dia, e com o tempo, ela se foi formatando para o conteúdo que ela entrega. A web é a invenção humana mais democrática que já foi feita. A web, ela permite com que qualquer pessoa com pouco ou nenhum conhecimento técnico consiga se expressar, consiga criar alguma coisa, compartilhar essa coisa e fazer com que pessoas se engajem com isso. É a ferramenta mais democrática que a gente já fez. O alcance da web como plataforma é muito maior do que qualquer outra plataforma que você possa citar. E a gente nem nota, hoje em dia, o quanto a gente usa a web. É tipo luz. Mesmo na nossa experiência de dia a dia de utilizar softwares, principalmente no mobile, a gente não entende, não consegue enxergar a importância da web, porque ela simplesmente está lá. Querem ver um exemplo bem legal? Não sei se vocês vão cair nele. Usuários Android acessam mais websites do que usam aplicativos. Isso é uma afirmação. Aí eu quero que vocês me respondam com sim ou com não. Só que eu não quero que vocês levantem a mão não, que isso aqui, coisa arcaica. Eu quero que vocês entrem nesse site aqui, joselito.live, está ali embaixo. No device de vocês, certo? Só entrar nesse site que vai aparecer essa mesma tela. E ela é tocável e clicável. Se você acha que sim, você toca ou clica em sim. E se você acha que não, você toca e clica em não. Quem votar, tá? Levanta a mão para eu saber que votou. É porque eu não sei quantas pessoas tem na sala, certo? Então, a informação que eu quero tirar, não a quantidade. Legal. Que isso é... Porque, de novo, a gente não tem que usar uma tecnologia só porque ela é legal, não. A gente tem que usar a tecnologia para quando ela está resolvendo alguma coisa. Legal. Show. Era bom uma musiquinha de elevador, tem? Tem, 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 tem. A musiquinha abertura de narcos. Tem, não? A abertura de narcos é fora, né? Aquela música... A única abertura que é, tipo, 20 minutos e o cara não dorme. Como que tá funcionando? Teve gente que votou? Quem não votou ainda? Tá votando? Mas vou votar ou... Não sei. Pode ir por opção. Ninguém tá obrigado a nada aqui. Tá carregando, né? Internet caiu? Que top. Tomara que no meu computador não tenha caído. Eu até acho que já foi. Bem, vê que legal. Olha como é interessante o funcionamento da web. A gente acabou de fazer uma votação, tá? E... A única coisa que vocês tiveram que fazer foi entrar no site. Vocês não tiveram que baixar um aplicativo, vocês não tiveram que mandar um SMS, vocês não tiveram que se registrar, vocês não tiveram que fazer nada além de entrar no site. Isso aqui é o voto de vocês, agora. Isso aqui foi decidido em tempo real por vocês, agora. Então, surpreendentemente, não é o que as pessoas normalmente acham que acontece, vocês acharam aqui da plateia que a gente acessa mais aplicativos do que... Digo, a gente acessa mais sites do que aplicativos, né? Isso é verdade mesmo. Esqueci de comentar, quem está com o site aberto, vocês notaram que o slide está passando? Pronto. Então, se vocês não quiserem olhar para a minha cara, que é uma opção, vocês podem ver aí no device de vocês, seja qual for, tá? É bom que a parte de código... Tudo bem que essa tela é enorme, mas a parte de código fica melhor para ver no celular de vocês e no device. Então, olha que legal. Isso tudo é web. Isso tudo que a gente está fazendo agora é web. É site. Isso às vezes soa principalmente para dev imaginativo, assim, né? Como se fosse uma coisa de segunda categoria. Falar que faz site. Isso aqui é site, gente. Isso aqui é web. Olha o alcance que isso tem. Olha como foi fácil. Olha quanta gente se engajou. Porque o importante é o conteúdo que você está oferecendo. Certo? Nem tanto. Não importa muito... Eu sempre falo nas palestras. A gente fica brigando de tipo React, Angular 2, Ember, não sei o quê. Eu tenho uma notícia triste para vocês que ninguém se importa. É. Minha mãe usa o Facebook. Ela não sabe que o Facebook é renderizado em React. Certo? Ela quer apertar o botão de like e dar like. Entendeu? O problema é quando o botão não parece que é um botão. Aí fica difícil um pouco. Mas a gente fica brigando por tecnologia e nada disso importa. Vamos atrás da tecnologia que soa bem para vocês. Que vocês consigam produzir. Isso aí de se preocupar é coisa da gente. A pessoa quer apertar o botão e que ela funcione. A pessoa quer que o conteúdo seja entregue. Até brinque. Tipo, o maior youtuber nacional, hoje em dia, a produção dele é uma GoPro. Porque é o conteúdo que as pessoas seguem. A técnica em si é importante, mas não é tão importante quanto aquilo que você quer entregar. Certo? E hoje em dia, na web, a gente tem o conceito do mobile first, que eu imagino que todo mundo tenha conhecido, conheça, use no dia a dia, principalmente programadores. E, sendo o arauto da morte, queria logo avisar que o mobile first vai morrer com o tempo. Não porque o mobile first vai voltar para o desktop, não. É porque, em breve, vai virar mobile native. Hoje em dia, a gente já está com a geração de pessoas que não usam o desktop mais. Que usam só o telefone. Não é nem que elas priorizam o telefone, não. É como elas aprenderam a consumir conteúdo. E, ainda assim, no mobile first, hoje em dia, quando a gente vai desenvolver as coisas, uma parada que mais pega, que mais impede de entregar conteúdo ao seu usuário é, quem adivinha? Hã? Tem a ver, sim, velocidade, mas não é só velocidade. Também, isso, performance. Certo? A gente, é engraçado como a gente ainda associa performance só com velocidade. é a métrica mais simples. Se você pegar um livro técnico, ele vai dizer lá que performance é a quantidade de tarefas que uma máquina consegue realizar em um determinado tempo. É uma equação matemática. Então, quanto mais atividades vai conseguir fazer em menos tempo, a performance é maior. Mas isso é um conceito lá da década de 60 de computação. Certo? A gente, hoje em dia, a gente tem que ter um cuidado muito maior com pessoas. Certo? Com aquilo que você quer entregar para outra pessoa, não só uma máquina. Certo? Então, hoje em dia, performance, veja que eu botei três iguais, é sobre experiência de usuário. Certo? É como ele sente o uso da sua aplicação. Certo? Quando ele está usando aquilo ali, o que é que aquilo significa para ele. Certo? E velocidade está nesse meio? Está também. É muito importante. A MP fala disso. Certo? Mas não é só isso. Responsividade. Certo? A maneira com que o conteúdo se comporta. A acessibilidade, que é uma palestra que vocês não estão vendo agora. Obrigado. Mas depois procurem, A gravação. A acessibilidade tem a ver com a experiência de usuário. Isso se reflete na performance. Certo? Então, performance hoje é isso. E no mundo mobile first, que em breve vai virar mobile native, a gente tem que entender esse conceito de performance que a gente usa. Isso aqui, né? Deixa eu ver se eu passei o slide aqui. Não. Isso aqui é um site, o UOL. E agora vamos mais para a parte, parar de filosofar, vamos mais para a parte interna. Isso aqui é um site, normal. Eu não sei quantos de vocês acessam o UOL. O UOL não está pagando, o UOL está aí porque é um portal. Mas quem aqui tem aplicativo de portal instalado? Obviamente, ninguém. ninguém chega de olha só, acordar de manhã, abre o aplicativo, em vez de abrir o Facebook, eu vou abrir o aplicativo do UOL. Vou ficar bem informado. O UOL funciona muito bem e esses aplicativos e esses serviços de portais, Google.com, IG e tal, funciona muito bem para consumo na web. tem um dado bem interessante, certo? E isso aqui eu tenho certeza que vocês vão influenciar, que é o seguinte, quem aqui já entrou usando o mobile, já entrou em um site, em um blog, e o cara suplicou para você baixar o aplicativo dele? Legal, não é? Tipo, você vai atrás de um artigo, você quer ler o que está ali, aí aparece um banner do tamanho da página, baixe nosso app. O que é terrível, terrível, porque, tipo, eu estou acessando aquele link e eu quero ver o quê? Eu quero ver o conteúdo. O cara está proibindo eu de ver aquele conteúdo para eu baixar um app e tentar ver aquele conteúdo em outra plataforma. Certo? E tem um dado, a mesma pesquisa que informa lá que as pessoas usam mais sites do que aplicativos, mostra que a cada toque que você faz o usuário dar na tela para realizar uma ação, a cada toque você perde 20% dos usuários. Então, vai que estranho. O usuário, ele vai, abre teu link, certo? Tu, bota um overlay para cima para ele baixar o app, ele tem que tocar para abrir o Google Play. Lá no Google Play tem que tocar e instalar, certo? Se você tem um Android mais novo, que é o que ninguém tem, você tem que, ele vai instalar direto, senão você ainda tem que autorizar as permissões. Então, vê quantos toques ele está dando na tua tela, ele está te obrigando a dar na tela para ver um conteúdo que já existe naquele primeiro link que você acessou. É um pouco paradoxal, porque, tipo, o... Por que é que todo mundo coloca lá o aplicativo no Google Play se a gente está perdendo toques, se a gente está perdendo usuários? De novo, por causa da usabilidade. Porque a usabilidade do mobile, o jeito que a gente consome conteúdo no mobile é diferente do desktop, certo? A gente não adiciona favoritos no mobile, ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso no desktop, quanto mais no mobile. Então, ele ter a home screen, certo? Ele está a só um toque de distância de você, depois que ele consegue estar lá. Certo? Depois que ele consegue convencer você a baixar lá do Google Play, ele está lá a um toque de distância. Só que a gente tem esse problema dos portais, né? Portal precisa de app. Quem é que vai baixar um aplicativo de app, de portal? Quem é que vai fazer isso? Certo? Todo mundo aqui tem, em média, certo? Uns 100 aplicativos instalados no celular. Você talvez ache que não é tanto, mas, em média, uns 100, 120. E você usa 6. Certo? Vocês usam o Facebook, o Snap, o Instagram, o WhatsApp, tem mais dois aí. Hã? Tinder é importante. E sabe por que vocês usam esses 6? No fim da palestra eu conto. Então, se viu que usar até um app não faz sentido para aquilo, esse consumo de conteúdo que a gente usa. Certo? Então, para isso, surgiram o danado do AMP, o AMP, que são os Accelerated Mobile Page. esse que é o conceito, essa que é a ideia do motivo de ter surgido isso. Está aqui o logo, aqui o logo bonitinho, é um raio. Esse raio é muito útil na hora de implementar. Vocês vão ver como é bizarro. O AMP não é uma coisa nova, certo? Ele surgiu em outubro de 2015, não era open source ainda. Primeiro quem puxou foi o Google, mas depois eles abriram um código para ficar direto na web. E o Google tem um papel muito grande nisso, certo? Vocês vão ver, entendendo o contexto já já. Mas, hoje em dia, ele é completamente open source, certo? Ele tem, ele faz uma renderização ultra rápida das páginas. Vocês vão ver como ele engana o navegador para carregar o conteúdo muito rápido. O código está aberto lá no GitHub, a licença é Apache, tá? E parte do, parte da enganação é um HTML especial que o AMP usa, tá? Ele funciona de um jeito diferente, de um jeito especial, certo? E o ideal é você fazer um conteúdo AMP e um conteúdo normal, .html normal. A gente vai ver como fazer isso. Vamos. Opa! Dá o print aqui. Temer, nosso presidente. Eu estou procurando no Google. Quem já foi no Google aqui e viu esse sinalzinho aqui, esse raiozinho? Era para eu ter trocado, atualizado com o Trump. Esse raiozinho aqui. Alguém já viu? Essa coisinha aqui? Isso aqui, esses sites que aparecem em cima, são sites que são adaptados para acelerar e mobile pages. Então, aqui já começa a primeira e talvez a principal vantagem de você usar AMP, que é o quê? O resultado do seu conteúdo aparece no topo do Google. Olha que absurdo. Certo? Claro, não tem nenhum anúncio aqui, mas é mega difícil você, já que é produção de conteúdo, como é que você vai monetizar a notícia? Você não vai pagar uma notícia para aparecer no Google. Isso aí, o contexto, a volatilidade não vale a pena. Não sei que você esteja jorrando dinheiro, como é que você vai pagar para aparecer uma notícia no topo do Google, na área amarela? Fora que todo mundo aqui deve usar de bloco. Então, pelo amor de Deus, tem isso também. Então, está usando o AMP, está vendo? O primeiro link que está sem AMP, apesar de ser do G1 também, é o quarto da tela, ele está lá no final. Por um pouquinho, se tivesse mais um, ele nem aparecia na tela. Certo? Então, a primeira grande vantagem é, usou AMP, ter o Pajrank vai ser incrível. Certo? Você está querendo entregar conteúdo, seu Pajrank vai ser incrível. Você vai ficar logo no topo. E, vamos para a segunda parte que é o quão rápido o seu usuário consegue consumir conteúdo. Que é isso aqui. G1.globo.com, certo? Eu toquei na... Deixa eu voltar aqui. Eu troquei ali na primeira notícia, viu? Da Globo.com. Temer e Marcela, embarque, não sei o quê. Dane-se. G1 Política, tá? Pronto. Se, parece que é o site do G1, é o site do G1. Mas vejam a URL ali. Tem o quê escrito na URL? Tem g1.com ali? G1.globo.com? Tem Google, né? Então, segunda vantagem, tá? Google.com.br barra AMP. Segunda vantagem, você não se preocupa com o servidor para entregar seu conteúdo. O Google, quando ele indexa, ele coloca o seu conteúdo em CDN, tá? E ele entrega esse conteúdo para o seu usuário e você não gasta nem com o hosting. Certo? Você tem que colocar um arquivo fonte lá, obviamente, na sua base. Mas é o Google que hospeda para você. Tá? E se parece o site do G1, é o site do G1. Lembre-se sempre, crianças, tá? Mais importante do que ser é parecer que é. É verdade. Para ir para pensar nisso. Certo? Mais importante do que ser é parecer que é. Então, veja como o layout é idêntico a uma página normal do G1. Quem já visitou, isso é normal, a gente entra na web, sabe que o layout é basicamente esse. Certo? O G1. Só que aqui, a página já é um MP e ela já está toda formatada de um jeito diferente. Certo? Vamos ver como eles fazem isso. Primeiro, o carregamento disso aqui é zero a um segundo. A gente vai ver, vai fazer os testes, tá? Dessa página. Então, isso é mega importante para quem tem conexão lenta. A conexão do Brasil é uma merda? É. Mas a gente está tipo top 5% do mundo de internet rápida. Certo? Você não tem ideia de quanto rápida a internet da gente comparada a outros países. Principalmente ali da área do continente africano, ali da área da Índia. A Índia, T3G é uma coisa surreal, assim, certo? É muito caro e funciona aporcamente. E isso aqui carrega entre zero e um segundo. Sai um dado ontem no Chrome Web Summit que, hoje em dia, se demora três segundos para o conteúdo carregar, após três segundos, 53% dos usuários desistem de usar aquilo que você está oferecendo ou o seu aplicativo. Se eles não verem a ação acontecendo em até três segundos, eles deixam de usar. E, além disso, na web, e até em aplicações, mas na web, eu falo mais que conheço melhor, na web, o próprio browser e outras ações já consomem parte desse tempo. Então, o período de renderização antes da página estar visível, de fato, já consome tempo para ele começar a carregar as suas coisas. Então, você tem um slot de menos de três segundos para entregar o conteúdo inteiro da sua página em uma conexão mega lenta. E esse dado foi ontem, certo? Que saiu, está 53% e ano passado era 40%. Então, veja, deu um pulo de 13%, não absoluto, deu um pulo de 13% com um ano de diferença. Então, ano que vem vai ser 60% das pessoas que não vão esperar três segundos, certo? Então, você tem que ser muito rápido e pensar em todo mundo independente da conexão da pessoa. Então, é mágica? É, eu acho. Tipo, o negócio é um pouco bruxaria. mais a tecnologia. Então, dá para viver. Pronto. Como? A primeira coisa que ele faz é a estrutura de uma página MP é específica, certo? Você tem liberdade peronomútil, tá? Tem um layout padrão que você tem que seguir, certo? A gente vai entender o porquê. E a primeira coisa vantajosa é script assíncrono, certo? Todo javascript que você carrega na página, obrigatoriamente, ele tem que ser assíncrono. Senão, o AMP não é validado e não vai aparecer ali no primeiro resultado no Google. Isso significa o quê? O script assíncrono, independente de onde ele esteja na árvore do DOM, ele não vai bloquear o carregamento da página, certo? O browser, o browser do browser vai ler aquela tag, vai guardar, certo? Mas o conteúdo, ele vai continuar a renderizar normal, certo? Ele não vai se preocupar. Claro que isso tem, entre aspas, algumas de vantagem, você tem que saber relacionar isso. Se o seu, como é que diz? Se o seu javascript modifica o seu HTML, você tem que ter certeza, por exemplo, de que determinadas coisas aconteceram. Mas aí que está, esse é o problema seu. Tudo bem, nada fora do comum. e script assíncrono, no fim das contas, é basicamente tudo que a gente tem hoje em dia, trabalhando com promessas e observáveis. A gente já sabe o tamanho de todo o conteúdo, isso que é a grande sacada dos caras. Vocês vão ver que a gente usa tags específicas, tá? E antes do browser renderizar aquele conteúdo, o browser já sabe o tamanho das coisas. A operação mais cara para um navegador, cara no sentido de processamento, certo? É a renderização. Então, quando o navegador, antes de renderizar, já sabe o tamanho e posição de cada coisa, a performance explode, tá? Fica muito rápido. Ele bloqueia qualquer script externo porque você consegue colocar outras coisas na página, certo? Ela continua a ser um HTML normal, apesar dessa estrutura. Mas se tiver coisa fora do padrão dele, ele não vai renderizar. todo CSS é inline e webfonte também. Aí vocês podem ter levantado as subancelhas e por resto. Por quê? Porque a gente está fazendo pouco request, tá? A gente não está fazendo, está fazendo pelo menos um request a menos aqui. Quando está tudo em uma mesma página e você já sabe o conteúdo daquilo, já sabe como aquilo vai ser renderizado, você consegue usar o tempo que você vai gastar isso para interpretar aquele CSS, certo? E além disso, você está economizando requisição, certo? Que quando você vai procurar outro DNS, isso também é um processamento caro. CDN do Google, que eu já comecei, comentei, uso de GPU, certo? Vocês vão ver o trick que ele usa ali. Quem já manja de CSS aí sabe o que tem que fazer para renderizar via GPU. E mais coisinhas que a gente vai ver durante o conteúdo, a mágica, eu expliquei ali, o conteúdo, o estilo é inline e o script é assíncrono, certo? Então, tudo que vai precisar na página vai carregar, você só não sabe quando, mas vai ter. E ele já calcula internamente, certo? Antes da página estar carregada, ele já sabe exatamente o que cada coisa vai estar no viewport, certo? Ele já sabe todo o conteúdo. No fim das contas, é tudo texto, certo? E imagem, Então, ele já sabe como isso funciona. Então, como? Acho que eu pulei aqui. Vem? Não, não. Usando Web Components, Polymer, opa, é, Polymer. A gente tem essas tags normais, certo? A gente tem tag image, tag form, tag input, tag video, tag audio, e from link. Isso aqui são as tags normais que a gente usa no nosso dia a dia. Apesar de você, talvez, escrever em React, né? Sem ter isso mais, certo? O HTML ainda existe, viu? Vamos sempre lembrar que ele não morreu ainda não e nem vai, tá? Pronto. Aí, como o AMP faz? Ele faz isso aqui, ó. Web Components, padrão de Web Components, né? Duas palavrinhas, ifem no meio. Por quê? Porque são essas tags que vão renderizar o conteúdo. Você não consegue colocar uma imagem, certo? Se você colocar o código de uma imagem numa página MP, aquilo não vai ser renderizado. Só vai ser renderizado uma imagem a MP image. Porque aquele conteúdo, ele já sabe o tamanho, ele já sabe onde vai ficar. Ele sabe por quê? Porque todo o conteúdo tem que ser feito nessas tags. Então, é como se tivesse uma espécie de DOM especial, certo? Que, antes do navegador carregar, tudo já está pré-calculado. O navegador, ele só tem que mostrar. Ele não tem que se preocupar em calcular nada. Porque essas tags funcionam dessa forma. E vejam como tudo já está direcionado, certo? Tem algumas tags especiais, certo? Para demonstrar conteúdo específico. Veja que tem uma tag ali, a MP YouTube, certo? Para mostrar vídeo do YouTube. Porque E-Frame, viram no último lá, hoje o padrão embed do YouTube é você usar E-Frame. E-Frame é uma coisa que a gente não pode usar no MP. Então, tem uma tag para o YouTube. Carrossel, certo? Carrossel tem um bilhão de jeito diferente de fazer carrossel. Certo? Já tem uma tag pronta para fazer isso. É só você passar as imagens lá de parâmetros. Certo? Então, ele te deixa fazer qualquer coisa dentro desse limite. Certo? E para o conteúdo que a gente está focando aqui, isso é mais do que suficiente. Tem até uma tag de anúncio, tá? Para você exibir anúncio. Não é só anúncio do Google, não. Qualquer anúncio você consegue mostrar aqui. A Globo.com mesmo mostra o anúncio de conteúdo dela. Então, como é que a gente implementa? Certo? Mostrar alguns exemplos de código aqui fica mais fácil se vocês ainda estiverem olhando no device, eu acho. A primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. Importante. A página AMP é separada da sua página HTML normal. Certo? Poxa, mas eu vou duplicar conteúdo? Sim e não. Certo? Você vai gerar realmente duas páginas separadas. Só que, na sua página, você vai referenciar o seu AMP e vice-versa com aquele link lá, o canonical. aquela tag canonical, que ele indica qual é a página verdadeira, entre aspas, digamos assim. Então, o Google não vai punir que você está duplicando conteúdo e, na verdade, vai lhe dar um página que é melhor que você está usando a AMP. Esse raiozinho que é o logo, sim, é o emoji, tá? E sim, é isso mesmo, está lá no seu HTML. Tem a linha do Doctype, no seu HTML, você coloca esse emoji de raio, que é isso que indica que aquele documento é um documento AMP. Aqui está o código, certo? Juro por Deus que eu não estou zoando, está vendo o emoji ali? Pronto, aqui é o padrão, isso aqui é o estilo, tipo, é o normal, o mais básico da página. Não tem o body, porque o body você faz realmente do jeito que você quiser com aquelas tags, mas, esse conteúdo aqui, está vendo? O canonical está aqui, o import do JavaScript está ali em cima, está certo? Ainda existe isso aqui, está vendo? Usa tag script para usar. E aqui está o style AMP boilerplate, olha que da hora. Porque até o estilo, você tem que especificar que é do AMP. Essa linha daqui é padrão. E vocês vão ver já já na demonstração para que é, que ela serve. Para quem bateu o olho do CSS ali e viu algumas coisas ali, já sabe que isso aqui dá acesso à GPU. Certo? Mas, a gente vendo funcionando vai ser ainda melhor. Deixa eu ver se a DMG é agora. Não. Olha a imagem, está vendo? A tag é quase a mesma. Em vez de usar image, certo? Ele tem os mesmos parâmetros, está vendo? SRC, out, favor usem out, rate width, certo? Isso aqui, certo? É obrigatório você colocar o tamanho da imagem, certo? E esse tamanho é relativo ao via import. É o AMP que calcula como é que vai exibir para a tela do usuário. Então, 400 por 800 não é que é o tamanho exato da imagem, não, na tela. É o tamanho que você fez para a imagem aparecer lá. O AMP que vai renderizar isso. Então, está vendo? É igualzinho. A diferença não é que é AMP Mimas e como é Web Component, a gente tem que fechar toda a tag daquele jeito, não é? O Web Component não se fecha sozinho. E o estilo aqui, sem mistério, está vendo? Igualzinho, dando tag aqui, está certo? Só sai SS, facinho, facinho. Só tem esse pessoal usando, está certo? Então, vocês escolhem aí, não acreditem em mim, acreditem nessas pessoas aqui, que eles usam, a AMP. Vocês botam na balança, se vale a pena ou não. Eu acho que o demo é agora, é isso mesmo, deixa eu descer aqui, levar uma queda, olha o gordo descendo. Ainda bem. Mostrar aqui rapidão. Está vendo? O slide é um site. A boot blank. Só para eu abrir o... console aqui. Pronto. Alguém diz um tema aí, recorrente, tipo, Trump, está. Presidente em exorcismo. Trump. Olha só, está até melhor do que no print agora, olha que foda. Está vendo como já está em cima? Tipo, as notícias aparecem, aparecem antes dos cards do Google, está vendo? E, deixa eu abrir aqui, vou abrir a segunda, vou explicar porquê. Opa, olha aí, carregando. CSS não foi? A internet está uma bosta, né, pelo que eu vi. Então, esse site, eu nunca vi aqui o jogo, deixa eu passar para cá. O nacional, aqui, o globo, está vendo? Vou botar outra coisa. Vira como foi rápido. Está vendo essa transição? Está vendo ali em cima, que tem tipo um carrossel? Aquelas animações, certo? Isso aqui, está vendo que continua a URL do Google, lá em cima, no navegador? Isso aqui, aquele CSS, é para essa transição de página, tá? E para renderizar com GPU. Tipo, isso aqui, opa, isso aqui estava carregando. Tudo aqui só carrega quando eu passo, está vendo? Mas, beleza, isso aqui está na internet de boa, né? Vamos arrochar aqui. Botar aqui o trotting de um 2G. Pronto. Diga outro tema aí. Hillary, né? Perdeu. Hillary aqui, abaixa-se nada, tenta dar vitória de Hillary. Faz um impeachment, funciona. Olha, viram? 2G. Viram que está 2G? Viram como carregou rápido? 2G, eu coloquei ali na rede. Passar aqui de novo. Carrega muito rápido, porque o custo maior não é nem a conexão, é o tempo que demora o navegador a entender aquilo que ele tem que fazer, certo? Isso aqui está ao vivo, tá? Isso aqui não é gravado, não. Está vendo 2G aqui. Se eu colocar GPR, e essa aí fode um pouco mais, então... Mas vocês, eu vou deixar isso para vocês testarem em casa. Então, vocês viram, a gente fez em 2G, agora, tá? Viram que é verdade? Carregou entre 0 e 1 segundo, certo? Não foi na conexão de rede daqui, não, foi na conexão 2G, o Chrome fez throttle disso. É muito rápido a renderização. E o engajamento que você consegue é absurdo, tá? Né? Sim. O engajamento que você consegue nisso é absurdo, porque você está entregando justamente aquilo que o seu usuário está pedindo, certo? O usuário quer ver conteúdo, você está entregando aquilo para ele. E é tão rápido que o usuário vai querer fazer mais coisas no seu site, certo? Ele vai querer mais consumir mais daquilo. E a gente pode aproveitar essa oportunidade, né? E, se a gente sabe que a gente não pode fazer um app, não precisa fazer um app, mas a gente pode fazer uma coisa que parece um app. Porque, como eu disse, parecer é mais importante do que ser. Certo? Então, hoje de manhã, vocês viram, vou falar sobre Service Worker agora um pouquinho, mas vocês viram muito de Progressive Web App, né? Então, eu não vou encher mais o saco de vocês tanto, que isso é que vocês ouviram de Service Worker, muito. Então, eu não vou especificar o que cada coisa faz, tá? Mas, é só para vocês entenderem o quanto a gente pode encaixar uma coisa na outra, tá? a gente pode usar desse artifício de ter uma página que carrega muito rápido e aproveitar para instalar um Service Worker no navegador do cara para aquilo dali, certo? Ajudar no retorno dele, já que a gente conseguiu engajar entregando conteúdo. Certo? E com Service Worker, a gente pode fazer offline, certo? Então, se o cara acessou pelo menos uma vez aquela página, a gente pode fazer cache daquilo e se o cara quiser acessar de novo, aquilo ali já está armazenado, certo? Background Sync a gente consegue fazer, não tem tanta utilidade nesse caso, só se for uma coisa, por exemplo, ao vivo de futebol, certo? Que tem aqueles placar, certo? Background Sync é muito útil. Push API, tá? Para você mandar Push Notification, vou especificar um pouco mais, entrar um pouco mais em detalhe já, E o Service Worker, ele também serve para interceptar requests. O Service Worker, na verdade, é um serviço que funciona como proxy que você consegue socar JavaScript no meio, é tipo um paraíso. Tem essa palestra minha de Progressive Web Apps, a URL está aqui, quem está aqui, você já está com a URL desses slides, certo? Vocês acabaram de entrar nesse instante, então é só favoritar. Aqui, quem quiser entrar depois, essa de Progressive Web App, o link é esse, e é só entrar em josalito.live, ou .space.pw, todo vai bater lá. Vocês já ouviram muito de PWA, Service Worker, quem estiver com preguiça de implementar, já tem aqui pronto. HTTPS, que é uma coisa obrigatória para o Service Worker funcionar. Eu também ensino aqui no meu blog como é que você consegue certificado de graça. Porque antigamente, quem já teve que instalar HTTPS, não foi nem fácil, nem barato, alguns anos atrás. Hoje em dia, é tranquilo e de graça. Quem quiser ver depois, vem aqui. E para você implementar Service Worker no seu AMP, é igual a qualquer outra coisa, tem que ter uma tag especial. Então, já tem isso, já existe isso. Um script assíncrono específico que você tem que passar aquele parâmetro ali, que é a instalação de Service Worker. Todo Service Worker tem esse script especial para você instalar. e passar aquela tag para ele instalar o Service Worker para você. E lembra que eu disse que você usa seis aplicativos o tempo todo? Lá no começo? O motivo de você usar esses seis é isso aqui. É o Push Notification. Certo? Então, Push era uma coisa antigamente, é o maior bem feito pela BlackBerry na história da humanidade, que eles inventaram o protocolo, mas Push antigamente estava restrito à app. E era antigamente um dos outros motivos, além da home screen, para você instigar o usuário a usar aquilo. Hoje, na web, a gente consegue mandar Push e dentro do seu Service Worker você pode dar essa opção para o seu usuário. Então, se você viu que o usuário está interessado em assuntos de Trump, certo? É meio doente da cabeça. você pode sugerir a ele a receber Push Notification de toda vez que vocês postarem um anúncio novo do Trump, certo? Alguma notícia nova, alguma coisa assim. Isso tudo, mesmo sendo uma coisa meio que é Progressive Web App, vocês devem ter notado que Progressive Web App é um conjunto de conceitos que são separados entre si, inclusive na implementação, e quando você junta tudo, você tem a aplicação. Então, você pode aproveitar para fazer os dois ao mesmo tempo, engajar seus usuários e entregar conteúdo para eles de um jeito muito, muito rápido. 72% dos usuários abrem o app na hora quando recebem um Push. Certo? Então, se você tem conteúdo para entregar, faça Push Notification, que isso é muito, muito interessante, importante. E é por isso que vocês usam esses mesmos aplicativos todos os dias. E, para encerrar aqui, o conteúdo é mais rápido e mais engajável. Certo? Juntando essas duas coisas, usando a MP e ServiceWorks. Beleza? Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Temática do Papa Legos. Deu tempo certinho. Então, quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição aí, para perguntas e tal. E quem tiver aí com o slide ainda aberto, quiser me seguir no Twitter, canal no YouTube, não sei o quê? Como é um site, é só clicar, tá? Aperta aí que já está funcionando. Aperta que tenham gostado. Boa tarde aí, um bom... Sei lá, isso aqui. tem tempo para perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Eu não sei. Pensei que não tinha mais tempo para perguntas. Estava... Eu sei... Eu sei que o pessoal, às vezes, tem vergonha. Isso é normal, tá? Então, quem quiser... Em relação a cache, porque quando você atualiza a sua página, não sei mais ou menos em que tempo o Google vai atualizar, porque vai ficar no servidor deles. Então, mais ou menos, quanto tempo demora? Você tem controle disso? O Google tem um serviço de cache parecido também, mesmo para o que não é a MP. A diferença do MP é que está direto lá no Google, mas qualquer resultado que você for lá, o em cache tem aquela opção. O cache é semelhante à de páginas normais. Mas como a gente está se tratando de um conteúdo informativo, entrega de conteúdo mais específico de notícia, uma que você já vai mudar pouco, certo? Você, no caso de portal, desse gênero, você, no máximo, vai fazer alguma edição, vai ter alguma alteração, tipo, sei lá, teve alguma nova informação que você vai adicionar na notícia. Então, para esse estilo de site, o Google já tende a dar uma prioridade maior para atualizar o cache, certo? E depende também do navegador da pessoa. Se ela nunca acessou aquela página, mesmo ela acessando o CDN do Google, ele vai tentar verificar se tem alguma novidade e, se tiver, ele vai mostrar a versão mais nova. O CDN do Google é muito rápido, certo? Porque é o mesmo CDN do Firebase, inclusive, que é todo o cloud, né? O Google é o único serviço que roda nos serviços de cloud dele. Então, se o cloud dele cair, o Google cai também. Então, ele evita com que isso aconteça, né? Então, o CDN vai procurar o servidor mais perto de você, certo? Então, essa ação é muito rápida. Como o conteúdo é muito pequeno, muito rápido, nem dá para anotar o tempo de carregamento. Então, ele sempre vai tentar manter o mais novo, no caso da MP. Beleza? Tem outra aqui? Mais uma pergunta. Tem mais duas. Olha só. Está vendo? É só o primeiro. O primeiro é que ele não quer se fuder só. A verdade é essa. É só interessante implementar isso em sites de notícias ou tem alguma outra... ou blogs, coisas assim, ou tem outro tipo de site que seria bom implementar também a MP? Qualquer site que você quiser implementar a MP, você consegue. Depende do seu caso de uso, certo? O problema, entre aspas, o problema é que ele está limitado àquelas tags. E elas foram feitas muito bem para funcionar com esse tipo de conteúdo, certo? Mas você vê que tem tag especial do YouTube, tem tag especial... Então, sei lá, você pode usar em outras situações. Se isso encaixar, e você tem todas as outras vantagens que aparecem no mesmo conteúdo. Tem até outros exemplos que não aparecem notícias escritas. Tem outros... Ele mostra no topo igual, mas não aparecem notícias. Só quando tem um blocão de um monte de gente, sabe? Que fica assim. Mas a MP sempre aparece no topo. Então, é uma vantagem para o page rank. Legal. Beleza. O site é esse aqui, viu, gente? Se quiser pegar os slides depois, tem tudo lá. É clicável também, viu? Só clicar que funciona. Aqueles hacks de CSS para você renderizar via GPU, tem um que eu vi essa semana, quer dizer, acho que já deve fazer umas duas, quando atualizou o Chrome para o 54, deu um bug, tinha um elemento numa página que ficava fixo no topo, aquele negócio que você faz o scroll, o negócio fica fixo lá. No Chrome 54, ele começou a sumir. Eu achei um workaround que era fazer uma propriedade do CSS era Translate 3D 000 só para fazer ele renderizar via GPU. É o mesmo conceito? Exatamente a mesma coisa. Então, tipo, esses hacks aí podiam ser feitos em uma página normal fora a AMP? O código ali em si, ele especifica, tipo, se você ver a parte do CSS, ele especifica aquelas tags para a MP. Então, em um site normal, entre aspas, você usa esse do Translate, por exemplo. Só que é aquele negócio. É um hack que você tem que usar em coisas específicas. o gráfico de performance disso é meio assim. Se você colocar asterisco Translate 3D 000, tudo vai renderizar para o GPU e vai ser uma merda. Entendeu? Tipo, se você entregar todo o processamento gráfico para a GPU, em teoria, é o mesmo negócio daquela ideia de que nove mulheres grávidas fazem um bebê em um mês. Não funciona assim. Em teoria, você só multiplicando vai ser mais rápido. Mas não. Esse Translate você consegue usar para coisas específicas, vai rodar mais rápido, mas tem que ser isso. Um canvas da vida, uma coisa que requer um processamento maior, uma coisa que está trabalhando com dado em tempo real, você entregar a renderização daquilo para a GPU é interessante. Mas se você tentar fazer tudo, não vai dar muito certo. Certo? A gente tem um lá atrás. Mais alguém? A última? A última? É o que ele perguntou primeiro. Depois tu fala comigo. Ainda tem comida? Espero que tenha comida. Tem comida, não é? O seu está guardado. Eu vim hoje que disseram que ia ter lanche. Opa, tudo bom, cara? Primeiro, parabéns pela palestra aí, muito boa. Obrigado. Segundo, eu estou curioso. Esse bracelete bonito aí, cara. Como é que funciona isso daí? Isso aqui é só um passador de slide. Mas é via Bluetooth? Não, tem uma coisa ali no computador que ele reconhece. É algum protocolo deles. Ele reconhece gestos. Então, isso aqui era... Isso aqui. Eu programei isso aqui para passar os slides. Mas ele reconhece gestos específicos. É mil o nome. Depois eu mostro quem tiver interesse. É só procurar que eu mostro. Legal, cara. Valeu. Você está vendendo aquilo? Não está vendendo, não. Quer dizer, depende do preço, não é? Se quiser trocar um uno, pode ser usado. Está valendo. Só aquela ali, só ali. Só falta ele. Deixa o bichinho. Acabou, hein? Acabou. Dá o desconto aqui. A pergunta não foi pela palestra. Espero que a pergunta seja pela palestra. Estou batalhando pela sua... Questionamento. Eu consigo fazer um post usando o AMP? Um post? Você está dizendo de formulário? Isso. Consegue, certo? Mas você vai ter que entregar para outra coisa que não é um AMP. Formulário é... No da Globo.com... Deixa eu ver se dá tempo de mostrar aqui. No da Globo.com, como eu disse, os arquivos são duplicados. Como a gente usa o canonical, o Google sabe qual link que ele tem que exibir. Mas se você ver aqui no da Globo.com, o Google aqui ainda está aqui, certo? Mas isso daqui que é o URL real do AMP. Deixa eu ver se vai. Deve ir. que é HTML igual. E a extensão no 2G1 fica mais fácil. Mas a extensão... Olha a diferença que o CDN do Google faz, porque ainda está com o throttle de 2G. Está vendo? Então, acessando direto no site da Globo, a diferença, está vendo? E antes que quando estava no... Não pegou. Mas, tipo, a extensão que a Globo usa, por convenção dela, certo? Não é nenhuma performance específica, nenhuma coisa que você tem que fazer. Os fins da página AMP, em vez de ser .html, é .amp. Então, você consegue fazer um post. Tem tag de formulário para isso. Mas você tem que renderizar no seu servidor. Então, tem que passar o URL inteira, não ser relativo. Tem um monte de coisa específica. E a página que vai renderizar depois não vai ser AMP. Garantido que não vai ser AMP. Então, você pode tentar encaixar isso para fazer um progressivo web app, juntar uma coisa com a outra, para fazer funcionar legal. Mas dá. Ok? Pronto. Serram as perguntas. Espero que tenham gostado. Boa tarde para vocês, tá? Muito obrigado. Salva de palmas. Obrigado.